Pai de amor, gosto tanto de Ti Pai de amor, gosto tanto de Ti Te amo, te quero e prostrado te adoro Pai de amor, gosto tanto de Ti Meu Jesus amoroso, Tu és Meu Jesus amoroso, Tu és Minha alma já limpaste O Espírito enviaste Meu Jesus amoroso, Tu és Santo Espírito Consolador Santo Espírito Consolador Tu nos santificas, em nós sempre habitas Santo Espírito Consolador Pai de amor, gosto tanto de Ti Pai de amor, gosto tanto de Ti Te amo, te quero e prostrado te adoro Pai de amor, gosto tanto de Ti Meu Jesus amoroso, Tu és Meu Jesus amoroso, Tu és Minha alma já limpaste O Espírito enviaste Meu Jesus amoroso, Tu és Santo Espírito Consolador Santo Espírito Consolador Santo Espírito Consolador Santo Espírito Consolador Tu nos santificas, em nós sempre habitas Santo Espírito Consolador Pai de amor, gosto tanto de Ti Pai de amor, gosto tanto de Ti Te amo, te quero e prostrado te adoro Pai de amor, gosto tanto de Ti